E aí pessoas, beleza? Olha, eu quero começar mostrando pra vocês uma ferramenta incrível que tem aqui dentro que talvez você não tenha conhecido ainda a edição mágica lógico, ainda vou mostrar camadas pra vocês como que funciona mas vem comigo nessa foto aqui, ó edição mágica clica na foto, editar foto nós temos aqui edição mágica pessoal, isso aqui é incrível presta atenção o que a gente vai fazer aqui agora olha só isso, presta atenção você vai passar o pincel aqui nesta área que você deseja sabe o que? acrescentar alguma coisa, é isso mesmo você deseja acrescentar alguma coisa à sua imagem, à sua foto vem aqui em continuar ele pede pra você descrever o que você quer acrescentar na sua imagem, na sua foto eu vou escrever aqui, ó filhote vamos mandar gerar é só escrever ali o que você deseja pode ser uma frase maior, só uma palavra e você clica aqui em gerar a inteligência artificial aqui do Canva e tudo ela vai criar aquilo ali que você escreveu ali o que você quer adicionar na sua imagem, na sua foto olha isso pessoal, que incrível top demais aí você escolhe qual que você deseja ali qual que você acha que ficou melhor, sabe? a questão daquilo que foi adicionado ali à sua imagem eu fiz um exemplo bem simplesinho aqui pra você cara, isso aqui é uma ferramenta assim eu achei incrível eu vou mexer muito mais nessa ferramenta aqui ainda né, fazer muito mais testes nessa ferramenta aqui mas fica top demais imagina só você adicionar elementos, figuras, animais como eu fiz aqui dentro das suas imagens, dentro das suas fotos apenas ali digitando o que você quer você dá ideia, né, pra inteligência artificial e na sua ideia do que você escreveu ela gera pra você algo que você queria dentro da sua imagem legal agora vamos voltar aqui, início do Canva porque eu quero te mostrar também como que funciona as camadas aqui dentro do Canva essa da camadas é uma das melhores eu já vou entrar aqui, ó redes sociais porque eu vou escolher uma pra eu fazer pra tá mostrando pra vocês como que a função de camadas agora vai ajudar e muito a gente a criar nossos designers dentro do Canva a organização ficou bem melhor, pessoal vamos escolher algo por aqui melhor que seja uma arte que exista bastante elementos dentro porque a gente consegue mostrar melhor vamos escolher uma arte aqui vamos escolher uma que tenha bastante elementos aqui legal e vamos também acrescentar mais alguns elementos que é pra dar uma ideia aí do que a gente quer fazer então tem mais um elemento aqui vamos colocar esse aqui também vamos colocar esse aqui também tá, então assim já coloquei bastante elementos aqui dentro pra poder mostrar esse exemplo pra vocês que das camadas como que a camada vai melhorar vai facilitar a nossa vida de criador de conteúdo dentro do Canva essa ferramenta aqui posição clicou aqui em posição você consegue visualizar aqui, ó camadas em camadas agora olha só, pessoal que maravilha isso daqui você consegue selecionar tudo o que você precisa por aqui, né então antigamente era uma bagunça você tentava selecionar essa moeda aqui do fundo e não conseguia uma letra que tá por aqui com o fundo aqui e não conseguia direita acabava apagando um arrastando outro agora você pode vir aqui, ó e arrastar eles de lugares trocando de lugar você pode também selecionar qualquer um deles e voltar aqui em organizar e você vai conseguir fazer ele ir para trás ou vir para frente com apenas um clique tá, a camada que estiver selecionada então você seleciona uma camada vem aqui organizar por exemplo você pode colocar ela pro meio ela foi pra lá a direita ela foi pra lá embaixo ela veio pra cá então as camadas vieram pra facilitar e muito a vida da gente então você pode arrastar também clicando aqui do lado e arrastando elas assim a gente pode tá bloqueando também aqui as camadas ó tá bem ó bloquear então né se você não vai mais mexer naquele determinado elemento você clica aqui do lado e bloquear elemento ele fica bloqueado mesmo ele estando bloqueado você ainda consegue movimentar ele e trocar ele de lugar legal né essa dica bom tem mais uma dica aqui dentro que ela é bastante funcional eu quero mostrar pra você que é a animação que a gente vai fazer é da forma como a gente quiser é uma animação livre então eu apaguei aqui né algum dos elementos que eu tinha aqui deixei poucos pra mostrar esse exemplo vou voltar aqui em designer tá então você clica aqui por exemplo nessa estrela aqui e se a gente clicasse aqui em animação nós teríamos aqui né vários tipos de animação pré-selecionadas que ela faria se a gente selecionasse aqui beleza vou colocá-la aqui mais pro meio e aumentar um pouco ela aqui pra você ver melhor agora quando nós clicamos aqui em animação selecionamos e clicamos em animação criar uma animação personalizada tá aqui ó clicamos nela aqui tá e a abelhinha até tá demonstrando pra gente aqui o que a gente pode fazer ou seja a gente vai clicar na estrela tá e vai fazer com ela aquilo que a gente quiser tá bom essa estrela vai seguir olha que bacana eu vou aqui mudar a cor desse fundo aqui pra gente ver melhor vou mudar aqui pronto ficou melhor né dá pra clicar na estrela aqui agora e clicar aqui animar e vem aqui em criar uma animação beleza é vamos fazer de novo aqui a trajetória mostrar pra você aqui a questão da velocidade ó a gente pode escolher aqui aqui daí fica bem mais rápido né suavizar também o movimento dela aqui na velocidade pronto tá então é muito muito legal né esse tipo de de animação que a gente pode fazer porque a gente escolhe né a trajetória do nosso objeto é suavizar constante que é um movimento mais é mais natural possível e tem um original que é o que a gente fez tá vamos fazer um teste aqui com esse outro também vamos fazer vamos excluir essa trajetória aqui da estrela vamos fazer um teste com esse outro aqui também pra gente ver aqui as possibilidades que a gente tem então olha só vamos pegar aqui ó vou fazer assim vou fazer aqui 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 olha só a gente deixa ela olha o movimento que a gente tem olha pessoal essa novidade dentro do Canva aqui é muito legal é muito perfeito aí pra gente que criando pra nossa própria rede social né conteúdo aí pra chamar atenção aumentar a velocidade ela vai mais rápido legal né pessoal eu espero então que vocês tenham gostado essas daí eram as novidades que nós tínhamos pra passar pra vocês dentro do Canva ferramentas aí muito fáceis né de usar só que ferramentas que vão melhorar e muito a produtividade da gente dentro do Canva se você gostou deixa um like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal também pra receber mais dos nossos vídeos e aí e aí e aí Amém.